O Voyage saiu da pista e capotou, parou em uma lavoura ao lado da BR-158 em Pato Branco, sentido Coronel Vivida. Isso ocorreu próximo das 15 horas desta quinta-feira. O veículo era ocupado apenas pela condutora. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimentos à motorista. Chegando no local havia uma vítima do sexo feminino. Ela estava consciente, orientada, deambulando, sem ferimentos graves. Uma vítima em código 1. Saiu somente sozinha do carro? Sim, a hora que nós chegamos tinha um bombeiro que estava passando pelo local. Ele prestou esse atendimento inicial. Já passando para nós a informação que ela era uma vítima de código 1. Uma vítima que não tinha lesões graves. Mesmo assim, aqui no local, o trabalho de vocês, esse atendimento a ela será liberado aqui? Será encaminhada para alguma casa hospitalar? Isso, então nós fizemos toda a parte de triagem, fizemos a verificação dos sinais vitais dela. E aí, posteriormente, o médico fará a regulação para dar o encaminhamento ao hospital. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para as devidas providências. A Polícia Rodoviária Federal também esteve nos atendimento. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. A Polícia Rodoviária Federal apenas estáнем com os Estados Unidos. Tchau.